Só esperando. Aquele que estava esperando era ele? Era ele! Ai meu Deus! Fala só! Eu estou amarrando aqui para tomar uma cerveja. Esperando ele, olha lá! Vamos tomar uma cerveja? Vamos, vamos. Encontrei com o Pão de Espírito. Ele falou que vai vir fazer uma visita para o Seio. Lá no fundo. Eu busco lá. Eu busco lá. Tem uma latinha lá. Traz ela para mim. Ah, bom, está tudo gelado. Ovo! Esse daqui é o maior que eu tenho, Donato. Você gostou? Gostou? Se divertiu? Esse da Bahia era esse? É esse daí, meu. Esse estava pronto, né? Como que eu desconfiei? Por exemplo, é o Marcelo. Eles me proibiram de eu falar. Lembra? Hã? Eles me proibiram de eu falar. Outra vez eu falei. É o Marcelo! É o Marcelo! Essa vez não era para falar. Não era para mim ficar quieto. Eu sabia que era o Marcelo. Ô, vô! Mas eu desconfiei. Eu percebi que o vô já tinha desconfiado. Que hora que você desconfiou? Não, você não viu o que eu falei? Você está aí e disse que é o Marcelo. Mas lá na hora que você foi lá fora, ela não, né? Eu não desconfiei nada. Tchau, tio. Nada, eu falei assim. Mas será que esse homem é o da Bahia? Porque ele falou que era o da Bahia que estava esperando aqui. Desde cedo. Hã? Desde cedo o homem da Bahia? É. Saiu lá da Bahia. Aí ele avisou aqui, ó. Estão em São Carlos. São Carlos, não. Rio Claro. Daqui a pouco ele chega aqui. Sempre assim, ó. E agora, se foi lá, eu falei, não, o homem lá. Eu falei, mas esse aí que é da Bahia? Ele dizia, esse aí é o da Bahia que vai surfejar. Surfejou, mas olha.